Ei, salve salve produtor, Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje a gente vai criar um baixão tipo esse aqui ó, do Fischer A gente vai meio que dar uma copiadinha no baixo do Fischer Espero que ele não fique chateado, espero que o meu vídeo não tome bloco do YouTube Por estar copiando uma melodia e tudo mais E se a gente tomar bloco, é um bom sinal É sinal que o baixo realmente ficou parecido com a track do Fischer Mas o objetivo nem é tanto esse de ensinar uma fórmula ou desmascarar Identificar o código secreto do Fischer, não é isso É simplesmente criar um baixão de TechHouse na mesma linha Utilizando o Massive ou qualquer VST que você tenha mais intimidade aí Antes da gente ir para o vídeo então, não deixa de se inscrever no canal Clica no sininho para você ser sempre notificado quando eu publicar novos vídeos E deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo aí, beleza? Beleza? Tamo junto então e vamos lá para o vídeo A música que a gente vai se basear aqui é a You Little Beauty do Fischer E a primeira coisa que eu fiz então foi criar uma sequência de notas MIDI aqui, né? Desenhei aqui as notinhas Você vai desenhar, fazer o seu groove aí TechHouse é um groove que fica sempre se repetindo a música toda, né? Por isso tem que ser um groovezinho legal Aqui no Massive eu vou abrir um New Sound Inite Preset, né? Eu vou escolher uma onda Vou passando aqui até achar uma onda que tenha um conteúdo harmônico Parecido com o timbre que eu quero chegar Mas no caso aqui, eu já vou abrir um filtro Low Pass Para a minha análise do conteúdo harmônico não ser tão enviesada assim Porque eu já... eu sei que eu vou usar esse filtro Porque o baixo ele é mais subzão Então de qualquer forma vai ter esse filtro aqui Então eu já vou escolher uma onda com o filtro Para ficar mais fácil chegar no... encontrar o resultado que eu quero, né? Por isso é legal conhecer as suas ondas Até que eu fui passando Cheguei na Drive 2 Altero um pouco a Wavetable Position Vou descer uma oitava, ou seja, 12 semitons Ajusta o filtro para chegar na quantidade de harmônicos que eu desejo para esse timbre Tirar a ressonância Talvez um pouco Não vai matar ninguém Aqui em Oscillator eu vou habilitar o Restart via Gate Deixa aqui nessa posição mesmo Aqui em Voicing eu vou colocar em Monofônico O envelope 4 Por natureza já é o envelope de amplitude Desse VST especificamente Então eu vou ajustar primeiro O envelope de amplitude Ou seja, como o volume de cada nota vai se comportar ao longo do tempo Para que as notas fiquem encaixadas Dentro desse groove aqui que a gente criou Então eu vou fechar um pouco esse ataque Vou fechar um pouco o release Um pouco o suteio Não tem tanto problema Tanto problema, não precisa ser tão milimétrico nesse momento Porque eu vou colocar um envelope no filtro ainda E o filtro vai cortar ainda por cima desse envelope aqui É isso que eu gosto de pensar Então eu vou pegar o envelope número 1 E vou colocar aqui no meu filtro cutoff Poderia ser o 2 ou o 3, tanto faz Eu escolhi o 1 porque o 1 é mais bonito Então eu vou colocar ele aqui Vou abrir um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais pluck Um pouquinho mais porrada Vou fechar bem o ataque dessa vez aqui Eu não gosto muito de fechar o ataque 100% do envelope de amplitude Assim como o release Porque muitas vezes isso acaba gerando uns cliques no início da nota Então eu deixo para fazer esse fechamento total do ataque e do release no filtro Porque daí não tem problema E aqui a gente vai ajustando Vou colocar aqui uma saturaçãozinha Vamos ver essa Teletube aqui O que vai rolar Fecha tudo primeiro Gostei Vou colocar um EQ agora Tirando um pouquinho de grave Tem que habilitar ele Tirei um pouquinho de agudo Um pouquinho de grave E um boostzinho aqui nessa frequência Que eu não sei qual é Mas eu fui de ouvido para chegar nela Já está bonitão Próximo passo então É a gente habilitar um compressor E esse compressor Eu coloquei sidechain ele para o kick Bem agressivão Um ataque bem fechado Não tão agressivo não Rate ou de 2 Bem pouco Geralmente em sidechain a gente fecha bastante o ataque Quando vai fazer sidechain Mas é legal você abrir tudo e ir fechando para ir sentindo Até encaixar O próximo elemento que eu vou colocar É uma saturação É uma saturação Tchau, tchau. Decidi colocar aqui no insert um sign shaper, que é um tipo de distorção digital. Chegou a hora então, depois de ter colocado a saturação, a gente pode colocar um equalizador para dar uma limpada, né? Colocar um low pass filter aqui seria melhor se fosse um equalizador de fase linear. Um boostzinho nessa frequência aqui, para dar um pouco mais de presença e gordura para o baixo. Vou tirar um pouco desse sub. Tirar um pouco aqui, região de lama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um high pass, um low pass também. Decidi colocar mais um compressor. Para agora, para dar um tapa na dinâmica, para ele ficar mais agressivo, com mais personalidade, mais potente. Então, eu deixei já agora um ratio um pouco mais agressivo. E um ataque relativamente fechado. Os dois TBzinha de redução de ganho. E o release no automático. Por fim, um LFO Tool. Para, de fato, tirar da frente do kick essa parte aqui. A gente fez um sidechain aqui meio sutil. Mas esse aqui é o cara que vai realmente limpar o baixo da frente do kick. Aí, a gente vai duplicar esse canal. Só para tocar aquelas outras duas notinhas que compõem esse baixo, né? Então, canal duplicado, o que a gente vai fazer? Aqui no Massive, eu vou simplesmente habilitar aqui o Phase no oscilador 1. E aí, vai ficar assim. Colocar um Dimension Expander. Eu vou fechar um pouquinho o envelope desse segundo. Abrir um pouquinho. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E agora, eu quero te fazer um convite. Na semana do dia 16, é o dia 20 de março de 2020. Vai estar rolando a primeira semana do Sound Design. Uma semana inteira de workshops avançados sobre Sound Design. É 100% online, 100% gratuito. E você não vai querer perder. Vou deixar o link abaixo do vídeo aqui. Para você se inscrever. Beleza? Tamo junto, então. E a gente se vê. E aí, vamos lá.